Oi gente, estou aqui para falar do olho de boi, né? Um tempo atrás eu vi que o pessoal do grupo da Jureia tinha dúvidas sobre essa semente que a gente encontra na praia não sabiam o nome, como é, para o que serve aí eu falei, como eu tenho aqui em casa, eu falei eu vou gravar um vídeo para mostrar como é que é esse tal de olho de boi olha só o pé dela na verdade, o nome dela de científico é Dioclea violacea olha como ela, ela parece uma trepadeira, né? na verdade não é uma trepadeira na verdade ela é um cipó enrolador olha como ela se enrolou aqui nesse fio aqui que no caso seria um fio de varal, eu deixei ela se enrolar aqui ela estrangula, né? é uma planta muito forte, tipo que ela estrangula eu vou mostrar para vocês aqui, olha os balaústres aqui, olha o que ela faz então ela é uma planta ela se espalha muito fácil quando pega, né? quando a semente pega, o que não é tão rápido assim e ela estrangula o que vê na frente viu, se tiver uma outra planta, né? embora eu não seja um meio que super no assunto eu tenho essa planta faz tempo aqui eu realmente trouxe de sementes que eu achei na praia até que ela pegou e eu comecei a cultivar aqui o que que acontece? ela serve para fazer artesanato ela serve para artigos religiosos, né? também usando com artesanato os índios usam bastante ela também muita gente usa como amuleto ou então para colocar na casa para destruir feitiço para quem acredita, né? às vezes para uso pessoal ou para uso na casa, tá? então ela é assim, na verdade ela vem disso daqui vocês só acham a semente na praia mas ela vem disso daqui, tá? são essas vagens ou favas, né? que são aveludadas aqui eu tenho inclusive, olha eu tenho uma mais verde, né? olha só aqui ela tem mais verde e aqui elas já estão mais secas quando ela fica assim que você pode abrir, né? que ela vem normalmente 3 3 a 5 sementes, tá? abri uma agora aqui olha que coisa linda, gente olha que coisa linda que é abrir um negocinho desse bom, eu gosto, né? eu sou amante da natureza eu gosto muito disso, né? ela também tem outros nomes, né? tem gente que chama de semente de mucunã mucunã, 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 açu tem gente que chama de pó de mico tem gente que chama de feijão do mar tem gente que chama de cipó de embiri tem gente que chama de queima-queima você pesquisa, você vê vários nomes para essa planta aqui, tá? uma coisa é verdade ela é super resistente resiste inclusive a água do mar e as vagens dela ou as favas, né? são aveludadas aqui tem uma outra verde, olha as vagens dela são aveludadas as flores dela que eu vou colocar a foto para vocês verem elas são de cor arrocheada violeta lindas, né? e também aveludadas tá? olha como ela faz aqui olha, olha como ela estrangula aqui como ela veja olha o que ela faz é nela própria o tronco dela é bem grosso tá? bem forte vai ficando, né? bem forte olha só olha só o tronco dela aqui né? da onde tá saindo todo esse monjigado dessa vez ela carregou bastante como vocês estão vendo, né? também é usada para medicinal, né? como planta medicinal tanto as folhas como as sementes isso é lógico tem que ser feito sob orientação médica, né? fazem chá fazem tintura garrafada com ela tá? agora é o seguinte pouca gente tem isso em casa, né? isso é um capricho meu porque eu tenho um espaço aqui para isso eu aconselho alguém que queira ter uma planta dessa em casa ou por capricho ou para uso, né? porque é legal usar as sementes dela para artesanato dá para fazer colar um monte de coisa montar uma parreira para ela, né? porque aqui, por exemplo ela se enrolou nesse fio de varal aqui e eu deixei ela embora né? mas ela o ideal dela para ela é uma cerca, né? de repente a pessoa que tem uma chácara alguma coisa assim deixar ela seguir na cerca, tá? porque ela vai embora e ela vai estrangulando tudo que vê pela frente como eu falei então não se pode deixar em qualquer quintal pequeno ou perto de outras plantas tá bom? é isso é isso é isso aí